A Petrobras anunciou nesta quinta-feira uma enorme descoberta de gás natural no Caribe colombiano. Com um volume de seis terápios cúbicos, é considerada a maior descoberta desde a década de 1990 e tem potencial para dobrar as reservas de gás do país. O tamanho do reservatório é comparável ao do campo de Cuchupa, em Rio Atcha, que forneceu gás para a Colômbia nos últimos 45 anos. O anúncio vem no momento em que o país enfrenta uma seca severa que ameaça o fornecimento de energia e aumenta o risco de apagões. De acordo com dados do setor, em meio a uma crise hídrica causada pelo fenômeno climático El Ninho, a Colômbia aumentou suas importações de gás em 2.500% entre 2022 e 2023. De acordo com a NaturGás, o Sindicato Nacional das Empresas de Gás, a Colômbia terá um déficit desse hidrocarboneto equivalente a 7,5% da demanda total em 2025 e, em 2026, aumentará para 16%. E aí Abertura